Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo para falar um pouco sobre os poríferos. Os poríferos, na verdade, são o grupo mais basal dentre os metazoários. São os primeiros multicelulares que a gente vai tratar dentro do nosso curso. Bom, quem são os poríferos? Então, como eu falava para vocês, é o grupo mais primitivo de metazoários, o mais basal lá no cladograma dos nossos animais. O grupo, nós conhecemos os poríferos como esponjas, as esponjas marinhas são os poríferos. O que caracteriza esses animais? Eles possuem poros, o corpo todo coberto por poros, ou atravessado por poros, que fazem a filtragem do alimento. Então, são animais filtradores. Além disso, são animais césseis. Eles, em geral, ficam grudados, aderidos ali ao fundo. Pode crescer, uma ou outra espécie pode crescer sobre ambiente substrato não consolidado, tipo areia, lama, mas a maioria, na verdade, fica colado às rochas. A grandissima maioria das espécies é marinha, mas a gente tem algumas espécies de água doce também. Bom, são animais, então, sem tecidos verdadeiros e sem órgãos bem delimitados, nos quais as células ficam imersas numa matriz meio gelatinosa e que é transpassada por espículas, algumas vezes calcárias. Já vamos falar um pouquinho melhor sobre cada uma dessas coisas. Bom, com relação à anatomia desses animais, o que a gente percebe, em geral, são animais com uma simetria radial. Eles podem ser assimétricos também, mas a grande maioria tem simetria radial, com um único poro. Então, a água vai atravessar cada microporozinho desse ao longo do corpo, que a gente dá o nome de ósteo, vai passar por um processo de filtração, principalmente nessas células pintadas de vermelho aqui, e cair numa grande cavidade interna compartilhada, chamada de espongiocele. Então, a água entra através dos ósteos, passa pelo processo de filtração nos coanócitos e cai dentro de uma espongiocele. E a água sai através do ósculo, essa abertura única e grande aqui. Existem três tipos principais de esponja. As asconoides, cujos canais são relativamente retos. As ciconoides, cujos canais começam a ficar um pouco mais imbricados. E as leuconoides, que têm câmaras forradas de células de coanócitos aí, e cujos canais já são bem mais imbricados. Bom, além disso, a gente percebe aqui todo um tecido, todo um tecido não é a palavra, né? Elas não têm tecido. Mas toda uma camada que fica entre a superfície onde estão os coanócitos e a superfície externa desses animais, que é forrada, então, por uma matriz extracelular, algumas células embebidas ali no meio, chamada de mesogleia. Dependendo do livro, vocês vão achar outros termos aí para essa mesogleia. Só que como é um nome já compartilhado com as quinidades, eu decidi manter o termo mesogleia aqui. Bom, vamos falar um pouco sobre os tipos celulares. O tipo celular mais importante, mais característico, foi esse que eu já comentei para vocês, que são os coanócitos. Então, são células meio globulosas. Um lado delas fica embebido nessa mesogleia e o outro lado fica voltado para o ambiente externo, ali fica em contato com a água. Desse lado, em contato com a água, a gente tem um grande flagelo e também um colarinho, que dá o nome a essas células aqui. Elas lembram os coanoflagelados. Isso é uma evidência em favor, uma das principais hipóteses para a origem da multicelularidade, que é a ancestralidade comum com os coanoflagelados e protozoários. Bom, além do coanócito, o que mais a gente encontra de tipos celulares? Bom, nós encontramos a parede externa das esponjas forradas por esse pinacócito. Essas células frequentemente são coloridas, são pigmentadas e dão, inclusive, cores muito bonitas para algumas esponjas. Nós temos amebócitos no interior dessas amebas, desculpa, no interior dessa mesogleia. Então, esses amebócitos, eles passam por diferenciação celular, e aí vão assumir outras funções aqui no interior da mesogleia, mas eles também fazem a comunicação entre levando nutrientes, por exemplo, do coanócito até outras células da esponja. E nós temos os ovócitos para a reprodução mutossexuada. Bom, outra característica, até esqueci de mostrar para vocês aqui, nós temos uma espícula, um esqueleto de espícula nesses animais. Então, eu trouxe aqui uma coleção com algumas espículas, elas também são bastante bonitas, tudo isso é microscópico, é a microscopia de varredura que está representada aqui, mas tem uma série de espículas de poríferos que são bastante bonitos aí e tal, na escala microscópica. E essas espículas podem ser calcárias, podem ser de sílica, e elas estão embebidas ali na mesogleia também, e elas vão dar estrutura, vão dar sustentação aí para as esponjas. Bom, com relação à fisiologia, na verdade, a fisiologia principal desses organismos passa pelo processo de filtração. Então, elas vão respirar através do processo de filtração, elas vão se alimentar por esse processo também, elas vão eliminar seus excretas nitrogenados, e tudo que for necessário vai ser feito durante o processo de filtração. A digestão, propriamente dita, ela é feita no nível da célula mesmo, então não tem um órgão digestório, como nós falamos, não existem órgãos nesses animais. E, portanto, então, a difusão, os papéis de cada célula no sistema, no organismo como um todo, é bastante grande, né? Então, a difusão é bastante importante. Em termos de reprodução, nós temos reprodução assexuada, através de brotamento, e reprodução sexuada, né? Nós vemos gametas se formando ali na mesogleia. E, por fim, podemos falar que esses animais também têm uma grande capacidade de regeneração. Então, se você quebra ou corta um pedaço de uma esponja, ela tem chance de se regenerar, de se tornar um organismo íntegro novamente. Só para fechar, vamos falar um pouquinho da biodiversidade. São aí por volta de 5 mil espécies. Talvez esse dado esteja um pouco desatualizado, porque eu vi num livro antigo, mas são cerca de 5 mil espécies, divididas em três classes principais. As calcispongi, calcispongi, que são de espículas calcárias, as hexactinela, que possuem esse esqueleto, essas espículas de sílica, e demospongi, demospongia, que formam esqueletos mistos, ou às vezes até desprovidos de espícula. Tudo bem, gente? Então, era isso que eu precisava passar para vocês a respeito das esponjas, organismos ainda muito simples, muito basais na evolução dos animais, mas com uma importância grande por ter dado um passo em direção à multicelularidade, processo que a gente vai tratar bastante na nossa aula presencial. Obrigado! 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 Obrigado!